Fé em Deus que ele é justo, hein irmão, nunca se esqueça Na guarda guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, o que até no lixão nasce flor Ore por nós pastor, lembra da gente No culto dessa noite, firmão, senta em quente Admiro os crente, dá licença aqui, mó função, mó tabela Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá e seguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura, moletom Porque os bico que me vê, com os truta na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar, só naquela Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela O bico deu mó goela, ó Fique bandidão, vou em casa na missão Me trombar na coab, de camisa larga Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade Comigo inimigo no migué Tocou a campainha prim, pra tramar meu fim Dois malucos amados sim, o bisgueiro e o bistopim Pronto pra chamar, minha preta pra falar Que eu comi a mina dele, raça, ela tava lá Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia Espírito do mal, cão, de buceta e saia Calarico nunca fui, é o seguinte Ando século pelo século, como 10 em 10 é 20 Já pensou doido, disse eu tô Com meu filho no sofá de vacilo Desarmado, era aquilo Sem culpa e sem chance Vem pra abrir a boca e a dessa sem saber Vida louca Mas na rua né não, até check Tem quem passa um pano, impostor, pede breque Passa pro malandro, a inveja existe E a cada 10, 5 é na maldade A mãe dos pecados, o capital é a vaidade Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome Eu vou fazer o que, se cadeia é pra homem Malandrão, eu não, ninguém é bobo Se quer guerra, terá, se quer paz, quer em dobro Mas verme é verme, é o que é Rastejando no chão, sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes, se marcar até 3 na quarta Cheque mate, que nem no chacrês Eu sou guerreiro no rap, sempre alta a vontade O puro, Deus por nós, tô aqui de passagem Vida louca, eu não tenho dom pra vítima Justiça e liberdade, a causa é legítima Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos Vou por o sorriso de criança onde for Os parceiro tem a oferecer minha presença Talvez até confusa, mas real e intensa Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal O que será, será, é nóis, vamo até o final Liga eu, liga nóis, onde preciso for No paraíso ou no dia do juízo, pastor E liga eu e os irmão, é o ponto que eu peço Favela, fundão, imortal nos meus versos Vida louca E aí, bro, espirrão, irmão? Tô com os mano aí, eu tô indo ali na zona leste ali Tipo umas 11 horas, já tô voltando já, moro E aí, bro, e aí, bro, você faz a contagem, moro, mano Aí, eu vou te ligar, mas manda só pros mano aí da quebrada aí, moro Puxinho, moro, mano, pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho Puxando de poder, moro, meu Aí, no dia do jogo, moro, os mano da exaltação vai vir Manda só a pupinha lá, moro, bro, fica com Deus aí, irmão Como diz o meu parceiro Bezerra da Silva Eu não preciso fazer a cabeça, eu já nasci com ela A questão é, até onde que ela pode me levar E se é que ela pode me levar A vida é um eterno, perde e ganha Um dia a gente perde, no outro a gente apanha Apanha e nem por isso a gente vai fugir da luta Não vou abaixar a cabeça pra nenhum filhada As pedras no caminho a gente chuta É super natural, não deixo abaixar minha moral Tenho que me manter em movimento A vida não é mole, mas qualquer parada enfrento Enfrendo, tão louco você pensa que está E se é que está, tão louco você pode ficar Se a vida não é do jeito que você quiser A ideia é procurar o caminho que te deixa feliz Ficar do lado do bem, eu fico também Se o papo for atitude não tem pra ninguém A questão aqui é o sangue bom, é quem? Se a felicidade tá numa nota Do lado de cá faça conexão Do lado de lá só pinta sangue bom Chega o leve do carinho nem que vá Me diga com quem anda e te direi quem é Do lado de cá faça conexão Do lado de lá só pinta sangue bom Chega o leve do carinho nem que vá Me diga com quem anda e te direi quem é